Música Começou a mais louca jornada de volta ao Brasil e, sei lá, volta ao mundo Gente, a gente acabou de sair aqui de casa, da casa dos meus pais Gente, foi muito emocionante Pronto, gente, me deu com isso É, que a parte mais difícil, né Que a parte mais difícil, gente, realmente é a saudade e ficar longe das pessoas Então, que a gente ama, que a gente tá acostumado Então, assim, realmente é muito difícil essa parte, né Eu acho que é a única parte ruim, né, dessa aventura Bom, nem respirar muito É, gente, então É, a gente já veio, a gente tá indo, né, saindo da nossa cidade Na sexta-feira, hoje é terça-feira, na sexta-feira Nossa família fez uma surpresa, uma despedida pra gente Então aquilo, a ansiedade que eu estava, melhorou muito Porque eu quando pude abraçar todo mundo Dar tchau pra todo mundo Foi muito lindo Muito obrigada pela surpresa, eu amo muito vocês E tava todo mundo lá Todo mundo mesmo Então, foi muito legal E, gente, é... Bom, o carro já tava acessido, né Porque a gente foi no mercado, a gente já comprou bastante coisa Não sei como que eu consegui colocar tanta coisa no carro Mas, assim, foi um quebra-cabeça danado Mas já tá tudo certo, tudo pronto E agora a gente tá partindo Nós estamos com o destino a Cabo Frio A Raio do Cabo Cabo Frio é aquela região E a gente mora aqui no interior do estado do Rio Então, assim, pra gente... A gente já conhece lá, mas, assim, como a gente vai pro Nordeste A gente é o primeiro lugar, assim, que a gente queria parar Porque é um lugar muito bonito, né Então, a gente vai pra lá E vai mostrar tudo pra vocês Essa primeira noite No carro Esse primeiro dia Como é que vai ser Como é que a gente vai se virar E vocês vão acompanhar tudo com a gente Já vai curtindo aí Porque é uma jornada muito incrível Que a gente tá buscando Então, é isso, gente Chegamos no mar, meus amigos Que delícia Cheirinho de praia, filha Que gostoso Cheirinho de mar Nossa, mar bravo aqui, hein Ai, que delícia, gente Estamos muito felizes Gente, a gente chegou aqui em Maricá Parece uma praia bem brava aqui, ó Ai, a gente tá beirando aqui o litoral Então, parece muito gostoso aqui Vamos ver Agora a gente vai parar A gente vai comer um pãozinho Vamos ver o que a gente vai fazer Se a gente vai ficar por aqui Ou se a gente vai pra Saquarema E dormir lá A gente tá decidindo ainda Chegamos no litoral, pessoal E aí, ó Olha o vento gelado Vento frio Roupo de frio Vivozinho de sempre Quase Quase a gente não trouxe roupa de frio, hein Porque vai pro Nordeste, né Paramos aqui, ó Pra verar do mar Pra fazer um lanchinho Porque a gente tá morrendo de fome Bom dia, meu povo Tudo bem com vocês? Essa foi a nossa primeira noite da viagem Confesso que foi bem cansativo Aí me deu muita recheção de saco essa noite Nossa, perturbou Latiu demais Pediu pra sair várias vezes Mas é isso aí Tem que se acostumar, né A gente tá aqui na orla de Maricá A doblosinha tá ali, ó Passar uma noite aqui Tem estrutura nenhuma Mas é bem tranquilo Estacionamento tranquilo A diária aqui é R$5 Paga, tá? É um aplicativo da prefeitura E é isso aí Vamos ver como é que vai ser nosso dia aí Vem comigo Eu não mostrei a praia pra vocês aqui, né Dá uma olhada aí Os perrengues se iniciam no primeiro dia já, né Que a gente tá Primeiro viagem Gente, olha lá, caixa d'á Que o Matheus botou ali em cima Vazou tudo Não, não vazou tudo não, né Mas molhou tudo que tava lá, cara Tudo A gente tá aqui, ó Pro primeiro dia de viagem No segundo, né Mas no primeiro dia que a gente acorda Em algum lugar Limpando Hora do café da manhã Tá aprontando, hein, irmão Que? Você tá aprontando, hein Tá certo? Fazendo um rapidez aqui Com a mortadela Porque a gente é muito saudável E aí a gente bota a mortadela E a maionese Pra poder equilibrar Olha a bagunça da primeira viagem Ainda não consigo mais ajeitar tudo direitinho Da forma que tem que ser, né Não, aqui, olha aqui Chão A gente tem que botar um porta-chinelo aqui, ó Porque não dá pra poder ficar entrando no carro Com o pé todo sujo Nossa, que difícil Bom, pessoal A gente veio meio pra frente aqui Pra visitar a casa do Darcy Ribeiro aqui Que foi feita pelo Oscar Neymar Mas tá em obra Parece que vai virar um museu Até Ivi queria vê-la E ela é de frente pra praia Bacana, né? Na próxima a gente visita, então Farol Esse aqui é o farol de... Farol aqui de Maricá, né? Oi? É uma vida aqui, né? Não, mas essa aí é a gruta do farol Aqui eu tava olhando no mapa Era Ponta Negra Olha que bonito, gente Aqui é a praia Aquela lá é a lagoa Aqui é Maricá, olha Um pouco antes de Saquarema Ai, não vai lá beiradinho, não Estamos em busca de uma gruta Que tava ali no mapa Vamos ver se a gente abre por aqui Lá vai ele, caçando outra gruta, gente Tô aguentando essas grutas, não Achou A gente tava no lugar errado Mas agora é pra cá mesmo Ah, gente, isso é a gruta Pelo amor Não é a gruta, não É só um monte de pedra Mas é muito bonito, né? Então, finalmente achamos a gruta aqui, pessoal Gruta da Sacristia E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri